E aí Como tem andado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É uma brincadeira, né? Ei, Rico! Aqui! Rico! Rico Rodrigues! Ei, Rico! Aqui! Cuidado! Não é assim. Você pode falar mais devagar? Ok, se cuida, pai. Rico, vem aqui! Cuidado! Rico! Rico Rodrigues! Rico, vem aqui! Como vai? Ei, Rico, aqui! Ei, Rico, aqui! Rico, vem aqui! É ótimo! Eu vou te ouvir o tempo pra mim. A maioria das pessoas que foi sério... Olha por onde é uma boa noite de dança. Rico! Rico Rodrigues! Aquilo foi outra situação. Rico, vem aqui! Acho que esse país estava precisando deles pra respirar. Rico! Rico Rodrigues! Adoro ouvir uma coisa dessas de alguém que não vive num container de carga. Sim, as pessoas continuam iguais. Vem, Rico! Aqui! Ah, não desiste, irmão. Eu sei que a barra tá pesada aí. Ah, gente, suerte. Rico, vem aqui! Rico! Rico Rodrigues! Ah, eu não sou muito boa, hein? Ei, eu quero ir em casa. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Uma vez que você vai responder, eu quero dizer… Ei, Rico! Aqui! Por favor, a especialista é muito boa. Irmão! Rico! Rico Rodrigues! Ei, Rico! Aqui! O Ravi precisa de você! Vem aqui! Não! Rico, por favor, me dá uma mão! O Ravi quer que essa relíquia seja passada pra outro cara aqui perto. Você pode levar pra ele? Posso derrubar uma empresa inteira só com uma canetada. É... Não! Cuidado! Não! Cuidado! É diabo! Não! Cuidado! Não! Cuidado! Falta roubando artefatos em vez de carros. Ei, Rico! Sabe aquele meu colega da teoria sobre os tornados? Ele vai se encontrar com a gente no aeroporto quando a barra estiver limpa. Peraí! Seu jogo é hoje à noite? Eu preciso trabalhar isso tudo, filho. Não vai dar pra pagar sua escola. Ei! Ei! Ei, Show. Ei! 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 Obrigado.